Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir à maldição especial, o som novo do canal WLO. Mano, pelo que eu vi, é do personagem Yuta Okotsu. Cara, eu não lembro de ter visto ele. Como eu falei pra vocês, eu li o comecinho da segunda temporada no mangá. Até aquela parte lá que rola aqueles bagulhos que vocês sabem. Mas enfim, vamos que vamos. Antes de tudo, eu quero agradecer vocês. A gente já passou de 48 mil inscritos no canal, velho. Agora é rumo a 49 e depois rumo a 50, velho. Muito obrigado do fundo do meu coração. Vocês realizaram o meu sonho e eu sou muito grato a cada um de vocês, velho. Tamo junto. E lembrando vocês, temos vídeo todos os dias no canal. 4 vídeos por dia. Então deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Isso é muito importante porque você recebe a notificação na hora que eu posto qualquer vídeo novo. E me ajuda muito no engajamento do canal. Então façam isso pra mim fazendo um favor. Eu sei o que vocês vão fazer porque vocês são brabo. E me seguem no Instagram, rede social que eu mais sou ativo. Pode conversar comigo por lá, pedir react, o que vocês quiserem. Sempre tento responder todos. E é isso, mano. Me segue na roxinha, na react, tudo junto, você me acha por lá. Entra no nosso servidor do Discord. Vocês vão adorar. O povo é super simpático, gente boa. Lembrando que o link original reagido vai estar na descrição do vídeo do canal do WLO. E dito isso, vamos pro rap. Então vamos que vamos, rapazes. Já tô com o meu fone. Direto pro canal WLO. Maldição especial. Jujutsu Kaisen e Uta Gokotsu. Em 3, 2, 1. Play. Voz e letra WLO. Edição visual. Meu Deus, foi muito rápido. Mix Master Dutch. Instrumental MK. Nós éramos jovens demais e prometemos ficar juntos. Salvá-la fui incapaz. Eu não quero perder tu. O amor é uma maldição. E a ela eu me entreguei. Eu não queria deixar ir. E se saber amaldiçoei. Eu amaldiçoei. Eu amaldiçoei. Cara, eu acho que eu conheço os personagens da real, só que eu não me lembro. E comigo carrego a maldição. A pedra da minha amada é minha pior lembrança. Foi meu egoísmo que trouxe toda essa escuridão. E o mal que me rodeia, anseia pela matança. Com essas trevas tenho que acabar. E pra escola Jujutsu me entreve. Se teciado irão me matar. Maldição especial é a que carrega. Tá, Toru, Gojo, que é civil me salvar. Treinando até eu poder a controlar. Concentro a maldição de minha espada. Todo o mal que eu causei eu não quero de novo. Por isso eu prometo dominá-la. Nem que no fim de tudo eu tenha que ser bom. Concentro a maldição com a energia na arma. O que eu não me torço, bota o domínio da espada. Maldição de nível especial. Maldição de nível especial. Maldição de nível especial. Fikajão libera o nosso seu poder. Alcalá, já tem que eu não posso perder. Quebrando a restrição, eu amo você. Eles conseguiram me achar. Fikajão, sei. Tô tentando de capturar, mas não deixarei. Tiraram os feiticeiros da escola. De lutar, saiba, chegou a hora. Espalharam longe os seus porção do lugar. Saiba que ela de MC não vai tirar. Seus golpes mais fortes não podem me afetar. Rezão-se uma nível especial sobreusar. Veja cada movimento, treinamento não foi bom. Os ataques de Katana que montou a maldição. Me entrega pra derrota, aqui não é opção. Ao reprimir da energia aumenta a percepção. Por que ele fez isso? Obrigado por me proteger. Obrigado por gostar de mim. Mais uma vez me empreste seu poder. Prometo estar com você até o fim. Vamos acabar com isso juntos. Eu te entrego o meu futuro. Beijo quebra, rei. A maldição é aquela menina que ele gosta. Mano, eu acho que eu já vi esse personagem no mangá, mano. Mas eu não tenho certeza, tá ligado? Mas, mano, como que ele conseguiu controlar? Na real que ele copiou aquela habilidade do Tolkien. Tolkien? É aquele cara que tem a fala amaldiçoada que eu tô ligado. E, mano, como que ele faz isso, véi? Que da hora, mano. Esse personagem parece ser muito forte, mano. Na moral. Mano, ele de cabelo esparramado, ele me lembra até o Fushiguro... O Fushiguro, não. É. O Megumi Fushiguro, né? Porque tem o Toji também. Mas, mano, pelo que eu vi, ele foi treinado pelo Satoru Gojo também, tá ligado? Cara, que da hora, velho. E, tipo, aquela maldição especial que eu acho que ele invoca, não sei. É a namoradinha dele, mano. Que ele amaldiçoou ela sem querer. Cara, que foda, velho. Sério, mano. Muito... Nossa, mano. Ô, o WLO, ele não erra nunca, né, velho? É incrível isso, mano. Nossa, mano. Inclusive, eu tô muito ansioso pra segunda temporada de Jujutsu, velho. Pelo que eu ouvi, vai sair só no que vem, mano. Tipo... Nossa, vai demorar ainda, tá ligado? Acho que eu vou ter que me contentar com o mangá. E voltar a ler o mangá desde o começo. Porque eu não lembro de quase nada, tá ligado? Eu li meio rapidão, assim, porque eu tava no hype. Mas, mano, eu lembro que vai rolar uma coisa, assim... Se vocês não querem spoiler, pula. Mas eu tô ligado que, tipo... O Satoro vai ser selado, né? Ou alguma coisa do tipo, mano. Bagulho absurdo, mano. Como... Será que ele vai sair de lá, velho? Eu acho que vai, né? Porque é o Gojo. O Gojo é foda, mano. Mas eu tô muito ansioso pra ver isso no anime, velho. E, mano, pelo que eu percebi, esse maninho é do mal, tá ligado? Porque, tipo... Ele tem uma maldição nível especial do lado dele, tá ligado? Que é a namoradinha dele. E, na real, o que eu não deu pra saber nesse rap se ele é do bem ou do mal. Eu sei que ele tem alguma ligação com o Gojo. Não sei se ele foi treinado, alguma coisa do tipo. Mas, mano, muito da hora isso, velho. E esse lance dele copiar a fala amaldiçoada... Insano, velho. Insano, velho. Eu achei isso absurdo, mano. Muito da hora. Mas, mano, papo reto. Me expliquem melhor sobre esse personagem aqui nos comentários. Porque eu fiquei bem curioso pra saber qual é a dele, tá ligado? E, mano... Nossa, eu tô muito hypado agora pra ler o mangá, velho. Eu não sei se ele aparece cedo. Cara, eu tenho a impressão, velho, que ele já apareceu. Só que não foi, tipo... Ele realmente foi alguma memória. Eu não sei, mano. É porque esse personagem não me é estranho, tá ligado? Alguma coisa dele eu já vi, mano. Mas eu não sabia da história dele. Que ele tinha essa irmã... Irmã não, porra. Aquela namoradinha dele que virou uma maldição nível especial por causa dele. Cara, adorei. Adorei de verdade. WLOTA de parabéns, mano. Música muito boa. Beat muito bom, velho. O audiovisual maravilhoso. Adorei. De verdade, mano. Mas, enfim, rapaz. E lembrando vocês, temos vídeo todos os dias no canal. Quatro vídeos por dia. Então, deixa o seu like. Se inscreva no meu canal. E ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Isso é muito importante, mano. Faz essa pra mim, fazendo um favor. E me segue no Insta, velho. Rede social que eu mais sou ativo. Pode conversar comigo por lá. Pede react. Entra no nosso servidor do Discord. Vocês vão adorar. O povo é super simpático, gente fina e receptivo. Vão adorar, velho. Não vou se arrepender. Vai lá. E me segue na roxinha. Na react, tudo junto, você me acha. Deixa aqui nos comentários sugestões, outros raps e vídeos pra eu reagir. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vocês são bravos. E falou. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL